Fala comigo Fala comigo O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que? O que? Dança? Dança? Então, quem não se inscrever no meu canal, se for mulher, vai ficar grávida, né? Quem não se inscrever no meu canal, se for mulher, vai ficar grávida Se for mulher, vai ficar grávida Se for mulher, vai ficar grávida Se for homem, vai ser corno Corno Né, não? Né, não? Né, não? Né, não? Por que você não está falando comigo? Fala comigo, meu amigo Por que você não está falando comigo? Fala comigo, meu amigo Tamo junto Você está bonito? Você está bonito Não, mas bonito sou eu Hã? 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 Estou filmando suas amiguinhas ali, as prontas Estou filmando suas amiguinhas ali, as prontas Estou filmando suas amiguinhas ali, as prontas Fala comigo Um Um, dois, três Um Dois Dois Vou levar você para passear Vamos passear Bora passear Bora passear Coelho Coelho Lá Fala para se inscrever no canal do papai Matheus Vai Deixa o like e não quero canal Vai, fala para se inscrever no canal Deixa o like no canal Outro? Outro, Tatinha? Deixa eu ver, mostra aí Deixa o like Não vou usar Então fala, deixa o like e se inscrever no canal Deixa o like e deixa o canal Deixa eu te chamar o canal Tchau, fala tchau Tchau